O Conectados com Estilo e Requinte tem o prazer de entrevistar alguém muito especial. Vem comigo! Vendo isso como um presente de Deus, tê-la aqui conosco, pastora Tânia Tereza. E é com muito prazer que o Conectados com Estilo e Requinte convida você para estar conosco falando um pouco sobre o Ministério e sobre o Silk. Oi, Gisele, o prazer é meu. Você sabe que temos uma ligação muito grande de amizade, não é mais do que um programa, mais do que entrevista, é um reencontro. É um reencontro. Muito feliz eu estou de estar aqui. Que bom! Gostaria que você falasse para quem está nos assistindo nas redes sociais. Aquelas pessoas que se entregam para Jesus, elas já têm a salvação completa e uma vida plena, pastora Tânia? Olha, quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai, se não por mim. Ele não está falando de um único ato. Até porque caminho não é sinônimo de verdade, verdade não é sinônimo de vida. O caminho é o começo, é o primeiro passo, é a entrada. E essa entrada é a porta da salvação. Ele é a porta. Você vem por um caminho de morte e você encontra um caminho de vida, né? E nesse caminho você conhece a verdade. E a verdade é que liberta. Ele diz, e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Ele diz também, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o Filho é a palavra e a palavra é a verdade. Quando conhecemos a palavra, vamos nos alinhando com o céu. E nesse alinhamento com o céu, nós vamos permitindo ao Senhor que nos cuide, nos trate, nos limpe. Desfazemos aquilo que foi motivação para que nossa vida fosse uma vida de morte, roubo e destruição. E aí sim, aí nós vamos encontrar a vida, a vida abundante. Então, é um processo. A salvação é o primeiro passo desse processo. E nesse passo, desse processo, a gente vê muitas famílias que trazem fatos que acontecem repetidamente. Por exemplo, se existe divórcio, acontecem vários divórcios e acontecem. Ou mortes, assim, que acontecem drasticamente. Como que é isso? Olha só, quando você entrega a sua vida para Jesus, você está recebendo uma parte daquilo que lhe é oferecido na cruz. Na cruz do Calvário, você tem salvação, você tem libertação e você tem cura. Não é automático nada na cruz do Calvário, nada é automático na cruz, nem a salvação. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o Filho para salvar o mundo e o mundo não está automaticamente salvo. Não é o perdão oferecido na cruz que muda a humanidade. É o perdão buscado na cruz. Então, a cruz é um depósito, a cruz é uma herança que nós temos e vamos buscar. E tudo mais na cruz é assim. Por exemplo, ele também morreu na cruz para curar. As nossas enfermidades também são saradas na cruz. Mas não é automático, porque a cruz existe, não existe mais doença. Você observa que Jesus ia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, curando todos que iam a ele. Ele não entrava nas aldeias soprando cura. Na verdade, ele entrava nas aldeias e aqueles que chegavam até ele, às vezes com um esforço muito grande, eram curados. E ainda ele dizia, tua fé te curou, tua fé te salvou. Então, aquele que buscava a cura, obtinha a cura. Mesma coisa, as bênçãos. Trazemos uma carga de maldições ou heranças espirituais, heranças geracionais, por causa de pecados de gerações passadas, que criam para nós um legado espiritual. É uma lei de retorno espiritual, digamos assim. E como isso é verdade, né? É, e que não tem nada a ver, Gisele, com as nossas atitudes. Na verdade, é uma herança literal, literal herança mesmo. Como um jovem pode herdar uma herança construída com malignidade, ele sendo bom? Por exemplo, o filho de um traficante, que junta recursos, lava dinheiro, comprando imóveis. E esse menino nunca usou drogas. Mas ele herda porque ele é filho. Quando o pai morre, fica um legado, que é o patrimônio dos prédios que o pai comprou. E esse filho herda porque é filho. E se é filho herdeiro, não é porque fez nada. Ou o inverso, um homem trabalhador, que tem um filho bandido. E esse homem junta um patrimônio fabuloso. E um dia ele morre. E o filho, que era bandido e que nunca suou a camisa, nunca construiu nada, vai herdar o patrimônio deixado pelo pai. É a lei da herança. No mundo espiritual, as coisas são regidas por leis. Então, existe uma lei de herança no mundo espiritual. Existe uma lei de responsabilidade e existe uma lei de herança. Na responsabilidade, você vai responder pelas suas atitudes. Na lei de herança, você vai receber consequências de atitudes dos seus antepassados. Mas tudo isso é resolvido na cruz. O meu pecado é a minha responsabilidade. Tenho perdão. A minha herança é o meu legado. Vai ter o rompimento no mundo espiritual e o link com a cruz que produz bênção. Agora, não é a minha salvação que rompe com a minha herança. A minha salvação rompe com a morte eterna que eu teria. A alma que peca, essa morrerá, está escrito na palavra de Deus. O salário do pecado é a morte e morte é a separação de Deus. Quando eu me converto, eu não morro mais, eu não estou mais separada de Deus. Eu tenho vida eterna e vou viver eternamente com Deus. Mas isso não mudou a herança. Porque a lei da herança é tratada de outra maneira. É a construção de pecados geracionais. É o que Daniel fez. Daniel estava num cativeiro na Babilônia, 70 anos. E um dia ele entendeu que o cativeiro era decorrente da maldade dos seus antepassados. E ele vai e confessa pecados geracionais. Então, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Algo é referente à lei da herança. Algo é referente à lei da responsabilidade. Pastora Tânia, o ministério de vocês, teu e do pastor Otto, foi o ministério remanescente nessa visão no Brasil. É, na verdade... Desbravador, digamos assim. Isso, na verdade, Gisele, as coisas acontecem sem qualquer planejamento. Anos e anos e anos de vida cristã. Anos e anos e anos andando com Deus. Mais anos e anos e anos vendo famílias no meio da igreja. Famílias de pessoas salvas, sem vida abundante. Pessoas salvas, mas perdendo filhos. Sepultando filhos. Mas a Bíblia fala que os filhos é que sepultam os pais. Tem alguma coisa errada, né? Anos e anos vendo pessoas vivendo com fidelidade com Deus, mas em bancarrota, com dificuldades financeiras. Anos e anos vendo históricos de paz que são firmes com o Senhor, mas vendo os seus filhos ou a sua descendência passar por coisas que os seus antepassados já passaram. E aí isso começou a nos instigar a buscar na palavra de Deus respostas. E nós encontramos respostas. Encontramos respostas e esse curso, esse seminário que chama SILC, Seminário Intensivo de Libertação e Cura, é um seminário que nós realizamos para tratar desse assunto. O último SILC que tivemos aconteceu em agosto. Nós tínhamos pessoas do Brasil inteiro, 36ª SILC, ou 36ª edição, tinha pessoas de 22 estados brasileiros, 4 nações e líderes do Brasil inteiro. 32 líderes, 32 pastores, indo ali para aprender sobre esse tema, não é? Porque Deus tem revelado isso de uma forma muito graciosa e é só pela graça. E muito forte, é real, né? E para você ter uma ideia, o SILC de outubro já não tem mais vaga. Nossa, eu pensei que eu ia nesse. Não tem mais vaga, eu já falei, corre e escreva-se. Mas teremos dezembro, janeiro, fevereiro, enfim, é uma procura muito grande, porque uma pessoa vai lá e tem respostas e aprende a orar do jeito certo e muda a história dela. E quando muda, ela vai ser uma propagadora desse trabalho, né? O SILC é divulgado por aqueles testemunhos que acontecem das pessoas que ali passaram. E aí nós estamos nessa jornada, já 36 SILCs, não é? Nós temos de vida cristã, eu me converti aos 14 anos, eu tenho 70, Gisele. Meu esposo nasceu no Lar Cristão, já tem 80 anos e nós estamos enganjados, completamente comprometidos com esse trabalho e cremos que isso vai mudar a história de muitas famílias. Tem mudado, pastora Tânia, a minha vida tem sido mudada pelo teu testemunho e por tudo que você tem ministrado. Eu quero deixar isso aqui registrado para que as pessoas realmente tenham sede e vontade de buscar essa mudança. Eu posso falar o meu canal? Pode e deve. Então, eu tenho um canal oficial no YouTube, é Tânia Tereza Oficial. E ali no meu canal tem muitas matérias que são matérias sobre libertação. Se você tem interesse em aprender, corra lá. Matérias que são fundamentais como princípios espirituais, paternidade, aborto, heranças espirituais, quebrando paradigmas sobre heranças espirituais. Por que esse título, quebrando paradigmas sobre heranças espirituais? Porque eu tive que desfazer muitos paradigmas na minha própria história para poder entender esse negócio de heranças espirituais. Eu ouvia dizer que uma vez que você está salvo, acabou, coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, mas a realidade não era essa. Por exemplo, nós sepultamos o nosso primogênito, o primogênito masculino, nosso menino morreu. E aí eu fui olhar todos os primogênitos da família do Pastor Otto, morreram prematuramente, todos, todos os primogênitos. E vem aquela palavra de consolo que o cristão sabe dar muito bem, Ah, é vontade de Deus, Deus sabe o que faz, Deus deu, Deus levou, mas não combina com a palavra isso. Na palavra de Deus tem promessa de longevidade, tem promessa de pegar nos braços os filhos e os filhos dos filhos, tem promessa de produzir frutos até a velhice, esse negócio de morrer jovem, morrer criança, com 18, com 22, com 2 aninhos, e eu falei, não, tem alguma coisa errada, né? E fomos atrás e descobrimos, e descobrimos, e descobrimos a luz da palavra, por que aconteciam essas coisas. E quando oramos do jeito certo, fechamos essas portas que faziam com que entrassem espíritos de morte, para trazer morte prematura na família, não é? E é por aí, gente. São temas maravilhosos que você trata no teu canal, eu recomendo, vamos estar colocando o canal da pastora Tânia, mas eu gostaria que você falasse sobre dois pontos. Primeiro, sobre a falta do pai no lar, que hoje eu vi uma entrevista e eu fiquei impactada com tudo isso. É, a figura paterna, Gisele, ela é tão importante na nossa vida, que eu desafio o público a ouvir o meu testemunho, né? Porque a minha... É o principal, né? É, o meu testemunho, porque a minha vida foi uma vida marcada pela ausência de uma paternidade responsável, né? A figura paterna, ela é tão importante na vida de um filho, que aquele filho que tem um pai com um caráter bom, com um coração bom, um pai protetor, provedor, um pai que manifesta amor, que expressa amor, ele tem muita facilidade de chegar ao coração de Deus como pai. Ele vai chegar ao coração de Deus como pai. E é esse o desejo de Deus. Deus não quer servos, Deus quer filhos, não é? A própria palavra que eu falei no começo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai, é ao pai, é ao pai, se não por Jesus. Jesus quer levar os homens ao pai, e não um Deus poderoso no alto e sublime trono, não é? Todos vão ter Deus, mas poucos vão ter pai, relacionamento com Deus. A figura paterna é tão importante na nossa vida, que até a nossa identidade sexual, ela é firmada em relação à figura paterna. Vamos imaginar um menino e uma menina que tem um pai tudo de bom, ponto com um homem que é amoroso, carinhoso, atencioso, provedor, protetor. O menino olha para esse pai, ele vê um herói, ele vê um modelo que ele quer copiar, ele quer copiar a figura que ele aprova desse pai, e aí ele quer ser homem para ser homem igual ao papai. E a menina quando vê esse mesmo pai tudo de bom, ela não vê um herói, ela vê um príncipe, ela vê alguém a ser conquistado, e aí ela quer casar com o papai, ela quer namorar o papai, e você pergunta para a menininha quem é o seu namorado, é o papai, e ela quer ser menina, ela tem a sua identidade sexual firmada, porque ela quer um dia conquistar alguém igual ao seu pai. A figura paterna, ela vai trazer muitas coisas, ela vai trazer direção, ela vai trazer a herança, o destino que um filho tem que tomar, enfim, essa figura é colocada por Deus na família por uma razão muito importante, porque Deus quer que cresçamos com o convencimento que ele é um pai, tem um destino para nós, tem uma herança. E quando essa figura paterna falha, muitas feridas são produzidas, muitas marcas atrapalham a pessoa até de se projetar. Vou te dar um exemplo, uma figura paterna que tem uma irresponsabilidade na disciplina, porque a disciplina é obrigação dos pais, não é? Então, uma disciplina que não é amorosa, que não é para direcionar para o caminho certo, mas ela é abusiva, ela é ofensiva, ela é manipuladora, ela vai produzir uma personalidade rebelde no coração dessa criança. E muitas vezes você vê um adolescente rebelde, um homem rebelde, você não entende. Aquilo foi produzido na infância, é como uma parede que o prumo não permitiu que ela ficasse reta, mas ela entortou, porque não teve o prumo que foi essa paternidade. E é por aí afora. Porque é uma responsabilidade, a paternidade é uma responsabilidade do homem, e quando isso falta, falta tudo. Gostaria também que você falasse um pouco, pastora, sobre o aborto, que era uma polêmica. O aborto, o aborto, eu gosto muito de citar um texto bíblico que me impactou muito. Rebeca, Rebeca estava grávida de gêmeos, Rebeca, esposa de Isaac, filho de Abraão. E haviam duas crianças no ventre de Rebeca, Isaú e Jacó. E os gêmeos incomodaram muita gente no ventre dela. E ela reclama disso para Deus, e Deus fala para ela, tem duas nações no seu ventre. Tem duas nações. Deus não fala, tem dois meninos. Deus não fala, tem Isaú e Jacó. E aí se Rebeca aborta Jacó, Rebeca aborta toda a nação de Israel. Quantos líderes, quantas mulheres, quantos médicos, quantos engenheiros, quantas pessoas especiais não existiriam se Rebeca aborta a Jacó? Ela abortaria uma nação. Então, nós não abortamos uma pessoa, nós abortamos gerações. Se a minha mãe houvesse optado pelo aborto e tivesse me abortado, não existiria a Tânia, não existiriam os dois filhos da Tânia, não existiriam os seis netos da Tânia, nem existiria o bisneto que já nasceu. E nem a Tânia estaria produzindo mensagens para mais de oito milhões de pessoas. Porque o meu canal oficial do YouTube já tem mais de oito milhões de visualizações. Um aborto acabaria com tudo isso, não é? Então, só isso já mostra para você o que é um aborto. Que coisa boa. Coisa boa, porque você está tendo essa visão, esse ministério, e semeando o que é certo dentro da luz da palavra de Deus, né? E isso é uma bênção. Eu gostaria, pastora, de falar mais sobre o Silk, como que as pessoas gostariam, que poderiam entrar em contato. Então, o Silk é um show de Deus. Eu não podia fazer diferente, senão me empolgar quando falo do Silk. Com certeza. O Silk é um show de Deus. Acontece no interior de São Paulo, fica na Castelo Branco, no município chamado Cesário Lange, acampamento Monte Oreb. Pessoas daqui do Mato Grosso do Sul vão. Daqui lá de carro, oito horas. Tem gente que viaja em seis horas até chegar lá, não é? E as inscrições são feitas pelo meu site, pastorataniatereza.com. E ali estão as informações dos próximos Silk, a oportunidade. Vocês estão fazendo de dois em dois meses? Gisele, já está quase de mês e mês. Pois é, eu estou vendo que você está falando novembro, dezembro. O mundo está sendo muito grande, não dá para esperar mais de dois em dois meses. O Silk já saiu do Brasil ano passado, fomos para a Europa, fomos para Portugal. E esse ano está indo para Zürich, na Suíça. E em novembro, uma edição do Silk na Europa. Mas muitas pessoas vêm da Europa fazer o Silk. Vêm de outros países e levam uma propagação desse trabalho para lá. E o Silk começa segunda-feira à noite e termina sexta-feira, meio-dia. Por que esse perfil? Para permitir que pastores vão sem atrapalhar os seus ministérios. Mas no ano que vem, eu vou fazer um Silk final de semana, um Silk meio de semana, um final de semana, um meio de semana. Com o mesmo conteúdo programático, o mesmo tempo. O de final de semana vai começar na quarta, vai até domingo. E o de semana vai começar segunda, vai até sexta. Para quem quer um preço mais econômico, ficar em alojamentos longos, com muitos belices. E tem apartamentos que são com menos ocupantes. E é um show de Deus, você não pode perder. Silk, acampamento Monte Oreb, está lá esperando você. Venha, venha para você aprender. Pastora Tânia, é um presente de Deus tê-la aqui conosco. E o que depender de nós, com estilo e requinte, com certeza vai propagar. Porque nós estamos aliados, parceiros do Silk e da pastora Tânia com o pastor Otto. É um prazer tê-la aqui. Ok, Gisele. Muito obrigada pela oportunidade. Um beijo para você que vai me ouvir. Fica com Deus. Até mais. Até mais.